Você sabia que o Superior Tribunal de Justiça tem uma biblioteca digital? A gente vai te ensinar como usar essa ferramenta. Vamos fazer um tour virtual para deixar tudo mais fácil para você. A Biblioteca Digital Jurídica do STJ pode ser acessada pelo endereço bdjur.stj.jus.br. A BDJUR oferece acesso a mais de 100 mil itens, uma das principais coleções jurídicas do país. Vamos conhecer? O conteúdo da BDJUR está organizado nas seguintes opções. A opção Atos Administrativos é composta por atos normativos do STJ publicados no Diário Oficial da União, Diário da Justiça Eletrônico e Boletim de Serviço do STJ. A opção Doutrina reúne artigos de periódicos, livros, palestras, bibliografias, obras raras e a produção intelectual de ministros e servidores do STJ. Já a opção Repositório Institucional é composta por documentos produzidos pelo STJ, tais como publicações, eventos, pareceres, atas, entre outros. A BDJUR disponibiliza documentos de acesso aberto para o público em geral e restrito em respeito à Lei de Direitos Autorais para o público interno do STJ com o uso de login. Para realizar sua pesquisa, escolha uma destas opções. Vamos agora fazer uma pesquisa na opção Doutrina. Você pode inserir nos campos de busca os termos de pesquisa de sua escolha. Por exemplo, no campo Assunto, Buscar por Lei Maria da Penha. Os resultados da pesquisa são organizados de acordo com critérios de relevância da BDJUR. Também é possível alterar a ordem dos resultados, escolhendo entre as opções de título e data e ainda ordenando-os de forma crescente ou decrescente em relação à ordem alfabética e atualidade. Para acessar o documento, clique no título e em seguida no botão Visualizar. Não é necessário preencher todos os campos de busca, mas para obter maior precisão nos resultados, preencha o maior número possível de campos. Outra forma de pesquisar é utilizar o campo Pesquisa Geral, que abrange todos os campos, buscando inclusive no texto completo do documento. É possível utilizar aspas para limitar a busca apenas aos termos pesquisados. Você também pode realizar uma pesquisa na opção Atos Administrativos. Clicando no campo Tipo de Ato, você encontrará os tipos disponíveis na BDJUR. Em nosso exemplo, vamos selecionar o tipo de ato. Resolução, número 15, ano 2016. Clicando no resultado da pesquisa e em seguida em Visualizar, temos acesso aos arquivos com os textos da resolução. Em outro exemplo, vamos pesquisar o tema Concurso do STJ, utilizando as palavras Edital Concurso STJ 2015, no campo Pesquisa Geral. Dentre os documentos recuperados, selecione o do seu interesse. Outro recurso disponível é a opção Últimos Publicados, que serve para listar os atos mais recentes incluídos na BDJUR. Agora, vamos fazer uma pesquisa na opção Repositório Institucional, que reúne publicações produzidas pelo STJ, eventos, discursos de ministros, julgados e selecionados, pareceres, entre outros documentos. Em nosso exemplo, vamos pesquisar palestras de um evento ocorrido no Superior Tribunal de Justiça sobre o Código de Processo Civil. Essa pesquisa apresentou os seguintes resultados. Ao clicarmos no item Seminário, o novo Código de Processo Civil e os recursos no STJ, teremos acesso ao seu conteúdo. Para mais informações, envie um e-mail para pdjur.just.br Boa pesquisa! O importante é trabalho, o nosso site A.C.A. Atos e 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 atos. A Código de Processo Civil e atos 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 . Obrigado.